Olá, 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 estamos de volta para mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje nós vamos testar Earth Notorious. Joguinho de RPG, mundo aberto, sobrevivência. Eu tenho um aspecto de sobrevivência, ela é bem fofa, pessoal, até onde eu posso ver. Tem um demozinho disponível lá em cima, para vocês que quiserem testar, pessoal. Por enquanto, ele não tem data de lançamento, ele está em Early Access, se você quiser dar para jogar o jogo. Não está completo, mas ele está em Early Access para quem quiser testar, né? Então, se você estiver interessado, vamos jogar aqui um pouquinho do demo, que está disponível. Eu não comprei ainda não, porque eu vou esperar ele lançar, provavelmente. Igual ao Nightingale, que ele está em Early Access, eu vou esperar ele lançar também. para eu poder comprar, então eu não vou comprar agora não, por enquanto. Mas se você quiser interessar, olha, dá para fazer igual o cara lá. O mundo dos filmados adivos. Mas se você quiser interessar, depois eu compro para vocês e dou uma guardinha aqui. Então, pessoal, aqui, vamos jogar o demozinho aqui para ver o que se trata, que eu penso colocar na sua lista de desejos ou simplesmente ignorar, pessoal. Deixa eu ver o que tem aqui, aqui, pessoal, só está em inglês, por enquanto, tá? Então, não tem, não tem muito o que, ah, nem, ah, o que é que é? Ah, qual qual é a lista de nós vamos colocar? Ah, tu, 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 Edelito, 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 talvez, né? Ah, Edelito, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, Edelito, muito bom, Edelito, um bonito nome, ah, e vamos dar um random aqui, pessoal, assault random. Ah, não, 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 vamos fazer um, vamos fazer um aqui, né, pessoal, vamos fazer um aqui. Ah, não, eu quero, eu quero, massa. Vale, vale, vale. e aí não tem opção ainda não como ele é do demo ele não tem muita opção ainda não então tá tudo bem deixa eu ver deixa eu ver e aí seu é o cabelo dele né e aí tem cabelo aqui ó mas não muda nada então vamos qualquer um tá de boa vai ser é delito eles vão aceitar e vamos fazer que ele tava no lançamento se você quiser vai ter opção então aceitar aceitar eu não quero me juntar ninguém o meu ah eu posso jogar os sandboxes só eles no weekend as igrejas e eles são muito fortes e eles são muito fortes sobre o survival que é como se fosse próprio vocês morrem e vocês perdem as coisas eu gosto mais vai esse que é para mostrar o jogo aqui vamos jogar esse aqui do sandbox só para nós vermos o jogo em si o gráfico mecânica do que que se trata detalhes do mundo nome ah tá lá não posso fazer nada ainda então não adianta server Patópolis Patópolis aqui pessoal vocês podem jogar com seus seus amigos então então dá para fazer aqui ó vou se aqui é realmente bom vai só que eu quero ver qualquer aspecto que ele tem que é igual você tem que falar para o seu mundo faz o mundo você pode compartilhar e no caso a quem construir você aceitar aceitar ok falar aí ele nasce do mundo ok realmente parece que é um que é um trabalho mesmo que é um lugar que eu não joguei ele ainda vamos continuar vamos pegar o tutorial e ver que que se trata senhor eu achei que dava para e para jogar no controle que ele fala que ele controle ele não aceita não aceita controle não é só vai no mal pessoal ele é igual um RPGzinho mesmo por enquanto ele não vai no mal ok ok não pode jogar no controle no mal então tá tranquilo o que eu pego é legal o gráfico não é estático tá tranquilo o que é que é que é da porrada também que é da porrada também como sempre né o jogo começa com porrada na água e eu tenho aí eu tenho os elementos lá de escamina também cadê o outro elemento ele tem será que tem elemento de sede deixa eu ver aqui se ele tem elemento de sede lá lá e tem mesmo pessoal eu vexários tem os craft e até a lista de coisas para você a miss miss entendeu porque eu preciso de pedra provavelmente aqui ó como sempre lá é o machado de pedra e esse é o que eu acho que eu consigo achar pedra aqui que provavelmente é o que eu tô precisando que eu acho que eu acho que é muito grande é 조회 gestão pela Sigma o solzinho é legal eu quero ver se ele tem a mudança de clima também e mudança de 10 de noite né que ele vai avançando por enquanto ele não tem a lá ele tem sim pessoal lá em cima o Lux e o horário 11 e alguma coisa então eu tenho que tomar cuidado e fazer as coisas que tá com a pinta bem para dentro já de cara se eu pegar uma madeira aqui que eu vou cuidar de madeira é ok mais uma madeira comum ok pedra 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 que a machada que vai levar eu me tirei comer dia comer dia eu acho que é comidinha e eu pego mais umas pedras aqui que eu vou fazer o machadinho 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 e é uma por uma hein caramba o cara realmente vai ter o penar 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 deixa eu fazer um um machado aqui estou aqui você não faz deixa eu fazer um um pai tá aqui também tá pedindo tá beleza 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 cadê meu cadê meu personagem tá 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 cadê meu mini 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 inventário de tá tá legal tá bom todos os itens só que eu vou separaram por por itens específicos materiais por joias por magia esse tipo de coisa que eu vou separar por categoria legal tem as magias que aparentemente não tem magia magia mas ele vai ter porque esse aqui é mais a status de ataque no caso ainda mas ele vai ter magia no caso esse aqui são as casas de combate não tem nada ainda e ok ele promete pessoal que eu já disse anteriormente que que eu já tenho deixando de as vezes o jogo não precisa realmente de ser graficamente supinta e pode ser deixa eu colocar o dois porque o um vai ser provavelmente e vai ter vai ser minha espada mesmo caso então tal tá 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 tava quebra 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 é a picareta de pedra para quebrar pedra ai funciona eu posso usar o slide hammer se eu quiser para pegar para quebrar as pedras mais rápido mas por enquanto eu acho que não tem será que eu posso colocar de a envelhecer o número eu posso só dar um scroll nas coisas que eu tenho nossa demora demais hein olha lá demora demais para ok, sabe, assistiu, tá legal, tá legal eu não tenho pessoal, não tenho olha, eu tenho zumbi, eu tenho zumbi ok, legal, legal, legal não, 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 não eu quero, eu quero é para não é para quebrar não, miséria não é para quebrar não, eu quero é só pegar ok ele ainda quebra então, tá legal quebra não, ele está sumindo ok, desequipa cadê ah, ele vai automático pessoal porque a depender do que você estiver fazendo não sei escolher não, olha, ele vai vai ajudar a machado automático por exemplo, porque eu estou no 3 né só que eu vou cortar madeira ah não, ele não vai automático não o jogo é burro o jogo é burro, o jogo é burro o jogo é burro ah lá, é realmente, você tem que equipar você tem que equipar para ele poder fazer as coisas que estava no jogo ah lá, deixa eu pegar a level A para o cutting skill ok, então tem que, ah lá assim que você cortou, acabou, pronto deixa no chão porque você já pegou o que você queria pegar tem modo de construção também pessoal tem modo de construção também pessoal você pode construir a base, construir uma casa eu acho que você vai ter que é uma base na vila, não sei porque o bar é assim o each round é assim se bem que jogo de sobrevivência o each round eu acho que é melhor que esse aqui e o pessoal do each round ele é muito, como é que eu posso dizer ah, soul like você morreu, você perde o corpo inteiro vai ficar lá atrás aí tem que recuperar o corpo esse daqui eu não sei é o aspecto sobrevivência ele parece que é mais leniente ele é mais como é que eu posso dizer mais azul é menos punitivo vamos pegar mais uma madeira aqui e subir o meu minha skill de deixa eu ver se o skill que está ah personagem personagem skill e vamos subir o level de cortar madeira cadê 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 eu posso colocar para tocar eu tenho três pontos eu tenho três pontos e isso é legal hein esse aqui é isso aqui é legal é mas eu não posso pegar ainda e deixar assim na porta não posso não é um monte eu acho mas é porque no caso um só que se eu é um pontinho o reto do ponto é necesario ok 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 eu fiz um rolê de ter que despejar isso aqui ó é isso que eu vou precisar tá 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 ok 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 entendi entendi até eu chegar no 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 máximo tá lá a ver se deixa eu cortar essa arma aqui deixa eu ver quantos quantas quantas machadas se corta uma arma agora e olha eu posso usar a arma dela a espada do cara né mas vamos cortar a arma do primeiro pessoal e ver o que que vai conseguir fazer e aí pessoal voltando aqui eu já peguei um pouquinho mais na frente peguei uns pontos peguei uns level peguei algumas armas achamos umas vilazinhas aqui que tá toda quebrada pessoal aqui ó e eu tenho que subir de level aqui mais aparentemente o jogo vai ficar legal o gráfico vai lá o meu meu deus de gráfico maravilhoso mas do mundo é aberto é igual o que eu peguei a fecha eu fiz um vídeo para vocês aí tá no final também joguinho de ó olha o seu eu posso usar eu posso usar para cortar calçal é só para pegar aqui ó e aparentemente pessoal mesmo ele sendo um jogo de sobrevivência eu não tenho início de tempo aqui ó vocês podem pegar um monte de item e ele simplesmente vai lá tá ok vai lá tá 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 e ele simplesmente vai pegando até que vocês entre o seu inventário ou seja eventualmente vocês vão poder colocar a eu peguei aqui por que que não tá a pressão antes do open inventar eu acho que tá me pedindo é para mim colocar é a minha a espadinha no caso eu tenho que fazer a espada se se vocês não fizerem a o que tá pedindo é só vocês vão progredir deixa eu fazer aqui a água que tá pedindo então deixa eu dar um prato aqui e colocar aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver o que que eu andei ah como é que eu vou fazer aqui eu não tenho uma base ainda eu não sei qual que é a vantagem né deixa eu ver um negócio aqui que eu andei ah como é que eu posso fazer aqui eu não tenho uma base ainda eu não sei qual é a vantagem né como é que eu posso dizer roubando do jogo e eu ah ah e nem algum soldado ele tava na área mas que legal fazendinha você não poder fazer fazendinha o problema aqui da mercânica ele tá muito 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 como é que eu posso dizer muito rústico ainda até onde a galera aqui ó eu sei o pessoal aqui hoje eu tô dormindo hein tá dormindo hein ele tá bem rústico ele de controle tá bem rústico de ficar ação ainda mais tá legal o gráfico de ser legal tem muitos jogos ali de play 3 os joguinhos que é mais anterior que são feio e ainda tá mais bem feitinho que não é tão poligonal igual que você fez né mas ainda assim tá bem rústico mas eventualmente ele vai melhorar a movimentação também sei lá mas o joguinho é o que é bonito eu acho que compensa ficar de olho nele dependendo do preço ainda mais porque ele sobreviver se você gosta dentro do segundo jogo é bom só mais e não precisa ser triple A também né como não é meu Deus não comprar só triple A é igual o quatro aí da Ubisoft né o spoiler bom ou joguinho ruim e foi a lá comidinha 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 a panelinha a panelinha vou pegar eu quero eu quero ver o que que eu faço com isso eventualmente ó o milho o que é bom será que eu posso tomar posse desse é só tem que ser sacado nele senhores e o boba do meu mechê a Kavechia 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 A O que que é eh eh o eu posso ir bom vai vai ó eu posso virar o que é que eu fazia aí a praia praia aqui ó pra gastar é uma receita que eu não tenho muita provavelmente eu vou poder fazer mais coisas e provavelmente eu então ele está na hora de meします que ele perdeuưa com sexo dele v o pessoal como eu tava dizendo deixa eu ver aqui o que aconteceu, qual é a minha missão? eu tenho aqui, legal, deixa eu tentar então aqui, eu arrumei essa arma aqui ó que eu consegui emprestar, tem um caboclo aqui né? o senhor, o que que você está falando aí? ah, eu tenho que eliminar os inimigos para poder investigar e aqui pessoal, a medida que vocês vão usando determinadas profissões vocês vão subindo de level aqui, por exemplo, ó até 4, né, por exemplo, a picareta, ó picaretazinha aqui ó, a medida que vocês vão usando, vocês vão ganhando experiência na profissão que vocês estão usando para melhorar a sua profissão em si, né, e para ter mais chance de pegar coisas melhores no caso aqui, porque tá em, porque tá em, em, saudemos em, e eu não comprei o early access, se vocês quiserem aqui ó, eles simplesmente, por exemplo, ah, harvest, smith, constriction, harvesting, aqui ó, mining, por exemplo vocês vão ler o ponto aqui, para liberar mais coisas aqui, eu coloquei aqui ó, estação, chá, 8 centros para pegar, ah, pedras preciosas, alguma coisa assim e assim por diante, e ainda tem que ser legalzinho, porque os aspectos dele vai, ah, ah, tree, vai liberando e aqui ó, tem as claras, mágica, packs, kills, sword, tem um monte de coisa que vai liberar eventualmente vamos olhar adiante, vamos continuar aqui só um pouquinho mais, e ver se nós conseguimos fazer as batalhas aqui para vocês verem, devido a, para vocês verem como é que é a batalha lá, lá, deixa, deixa eu ver aqui tem um urso, oh, ursozinho, eu não sei não, urso eu acho que ela é perigoso, deixa eu ver se eu consigo, ah, deixa eu ver se eu consigo, urso urso é perigoso, ursinho ah o ivo, sur, olha o agora, olha, 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 olha corre 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 humm caramba, Ok pessoal, não enfrentem O Urso Não enfrentem O Urso que é perigosíssimo nossa que Oujiro forte ok, eu nem queria enfrentar o Urso mesmo agora eu consigo né o nosso rapido assim pessoal aí poderoso aqui para pegar cadê a minha cadê minha fogueirinha cadê minha fogueirinha minha poliar não tem que é forte em relação ao rato né mas o ursinho ali me arrebentou eu tô tentando ter roupa por enquanto não tem roupa deixa eu ver se eu faço aqui deixa eu ver se eu consigo pegar material da vaquinha eu acho que eventualmente eu vou conseguir ele corre isso aqui eu vou conseguir a minha rapida lá você vai aqui também a todos 기본os que vão vir aqui ai você ah ah ai ok ó ok aí vai ó e no caso aqui eu vou liberar na medida que vocês vão usando ele vai liberando mais aspectos de a minha base então aqui ó e você tem a quantidade para carregar de pedra né no caso então não é só e sai cartão e carregando é só até que não é a gente vai consumir e consumir consome 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 daí e você cadê o outro negócio de consumir e aí vai consumindo ali ó aí ele fica ali ó 578 não pode e eu só posso comer aí é perfeito só é basicamente igual barrem mesmo é basicamente louvar vocês vão comendo a lá não funcionar a lista que ele vai e ele vai melhorar o aspecto do seu personagem dependendo daquilo que você vai comendo e outra coisa ele é mais pervoável no caso é como vocês fazem eu acabei de morrer aqui ó você não perde nada mas também depende do tipo aceita o modo que vocês estão começando né eu comecei a estar no modificação no modo de de jogo normal e não sobrevivência tem o aspecto sobrevivência em cima é mais liniêntica mas a gente tem também então é mais fácil para vocês aproveitarem o jogo tem um mapinha também tá aqui ó legal esse aqui é esse que é meu respawn ah vou só meu respawn deixa eu tirar meu respawn eu quero ver aquele cara lá que eu consigo salvar ele e se ele vai a me ajudar eventualmente que eu tentei lá não consegui né ali ó ó o tamanho do mapa o tamanho desse mapinha aqui ó por enquanto tá e essa aqui ó só o deduzinho ó só o deduzinho lá eu prometo não vou poder apertar todo ele não nossa o que é que é que tem negócio aqui ó o tamanho que é isso caramba é que você não sabe olha só olha só olha 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 gigantesco mapa ok o jogo prometo mas ali eles tem que melhorar um pouco outros desenvolvidores uh se vocês estão vendo esse vídeo por favor just optimize games o já é um ez para fazer os jogos um teio Nakaboverry natão e vamos para a analisar um eu não consigo salvar o caboclo ali, porque eu consigo matar o urso, filha da mãe, urso, filha da mãe, me arrebentou, cadê, o cara tá queimando, será? senhor, cadê você? ali ó, raze, 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 raze cadê a foguinha? cadê a minha fogueirinha? cadê a minha fogueirinha? não tava aqui? perdi aqui lá? vou ter que achar de novo depois eventualmente vou ter que achar de novo depois minha fogueirinha cadê? era aqui, não era? era, e aqui pessoal, vou ter uma champônia, brinquedo que pareça uma missão ah, tem uma caverna, tem uma caverna ali também o que será que tem na caverna? vamos olhar na caverna, vamos olhar na verdade, eu tô tentando achar qual que é a minha missão missão, 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 missão ah, indivíduos, lenta, perdi essa experiência não sitequests, tutorial, não me inquérito vivo sitequests, não há tutoriales um, ok, legal, legal, legal we were outside at wood points ok, eu já coloquei ah, isso eu não coloquei não exploring woodland e passings for vamos ver pontos e atributos ok, esse eu não sei esse eu não sei esse eu vou ter que fazer ok, vamos lá pontos e atributos ok, vamos lá pontos e atributos cadê? pontos e atributos personagem antes que eu coloque pontos e atributos ah, é aqui ó eu posso ah, garoto ah, garoto ah, garoto eu posso colocar pontos e atributos olha, eu tenho 15 pontos e atributos eu não sabia endurance, constituição defesa, provavelmente, né eu posso colocar endurance, estamina, eu posso correr fitness 8.3 focos só do direito ele vai estar ah, pontos de existência ok eu podia colocar um tá aqui, né ok eu podia colocar sangue e força de ataque, né no caso, né se eu for fazer um melee mas talvez eu vou colocar magia mas como eu não tenho magia ainda, pessoal não vai adiantar nada, né esse aqui, o que? range esse aqui é a da bala que eu vou colocar eventualmente que eu vou usar de de tiro, né no caso eu não quero lutar com a corpo não porém é bem perigoso então vamos colocar eu vou colocar aqui bala, 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 bala bala, bala, bala bala, 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 bala tudo de bala, tudo de bala tudo de bala tudo de bala talvez ele me arrependa olha lá completei ali, ó e ganhei, sei lá algumas porra de experiência no caso é isso aí é isso aí muito bom, muito bom muito bom, ok ok ah, cara vamos tentar achar mais alguma coisa aqui então vamos lá naquela caverna dar uma olhada ah, provavelmente deixa eu ver o negócio aqui se eu consigo fazer outra coisa aqui que é os crapses, né no caso eu vou liberar uma coisa pra fazer Stone Axe tã-tã aqui eu coloquei eu comprei o site também Stone Cycle Stone Knight esse aqui não serve pra nada, é? pra pegar a erva só que eu não quero pegar a erva esse aqui eu não adianto falar esse aqui eu já fiz quarter Staff esse aqui é pra quê mesmo? ah, não é só arma normal o hand cannon foi o que eu fiz o Fire Lens qual que é esse aqui? ah, é por isso tá pessoal é 2.3 por isso que é meio ruim ahm botar ah, se perguntar caramba também primitivo esse aqui é muito mais forte que eu qualquer outra coisa marchaça tem que parecer o machado o machado o castador é mais forte que as coisas se bem que eu tenho a lança agora que é 7 de 10 ela é melhor que é o que eu tenho aqui pensei que eu não consegui material não sei porquê me falta alguma coisa eu acho que é pele alguma coisa de uso provavelmente é pele porque eu não consegui fazer e a tocha tocha e se colocar fazer a tocha que quer entrar no no que eu não quero que não adianta nada é raro montaria eventualmente eu vou pegar a montaria esse aqui ó o que que é isso aqui mesmo? ah, é negócio pra cavalo esse aqui é seda também pra cavalo ok eventualmente eu vou conseguir pegar as coxas as coxas ok estamos satisfeitos? estamos sutil satisfeitos? 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, isso aqui não muda deixa eu falar que não muda nada ok vamos dar uma olhada aí na caverna na caverna para ver ah, ali ó eu consegui o ranking top eu posso poder agora eu vou poder colocar na casa se eu eventualmente eu ver uma casa se eu conseguir chegar lá na casa de casa, cadê a caverna, cadê a caverna, cadê a caverna, ah, aquele aqui ó, podemos ir lá na caverna, será, devemos ir na caverna, essa que é a pergunta, mas criou a gente tem nome dela, vamos na caverna, vamos na caverna, vamos na caverna, e ele chove assim pessoal, já choveu aqui, é porque eu não consegui gravar, mas enquanto estava dormindo, ele choveu, e fica legal, o ambiente muda, o chão fica todo molhado, ele fica até legal, foi interessante, deixa eu ver o negócio aqui, ah, aqui ó, esse aqui ó, eu posso meio que explorar, ele não é aqui, é, com a lancinha, se eu quiser, ok, vamos correr, até a caverna, corre, 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 a caverna aqui ó, já vemos, já vemos, já vemos, já vemos, já vemos, né, devemos, o que a senhora defesa é você inimigo e rapinho aí é só um rapinho o rapinho eu aguento ele 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 meio que é a ponta de todos os inimigos se vocês quiserem ok comida de rato ok vamos lá o rapinho está dormindo o rapinho está dormindo nossa aqui troféu de rato único único ah é para mim vender e eu posso equipar isso aqui e eu posso equipar meu olha só olha só o que eu queria fazer é isso mesmo o que eu posso equipar o meu olho aqui o profeio Ah é porque eu não tá liberado eu só vou ter que tal eventualmente mas aqui não tá liberado no caso Ok Ok e é raro hein ok gostei 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 tem mais um rato aqui eu posso ele leva se ele leva ela pensa aí que eu tô falando foi arma no caso ó mas por enquanto eu não tenho mais barra aqui ó eu só tenho uma barrinha para poder usar então para perguntar deixa eu ver se eu consigo trocar de barra não consigo eu não consigo não consegue não consegue deixa eu colocar aqui ó combate 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 olha seis pontos eu posso colocar os poderes aqui aqui e poder ele eu tenho aqui ó aí né whatever slash ou esse é legal três sabe né é legal esse aqui é legal é legal esse aqui é legal isso não 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 esse é legal um off piercing isso aqui é eu vou dar bem ah esse aqui é para mim colocar aula no caso de aplicar bleeding Ok vamos colocar vamos aprender algumas coisas aqui vai aprender você vai aprender você estou imprimindo ah tá aqui ó o o eu vou fazer campfire também agora ah finalmente para recuperar a saúde de combater ah muito bom muito bom continua ok deixa eu pegar aqui agora que eu aprendi campfire depois de tantos anos brigando nessa indústria vital agora que eu consegui ah esse aqui também ó nossa isso aí o que é legal isso está esse é só para dar o dodge eu ainda não estou pegando muito não porque não é né esse aqui eu vou carregar piercing ah esse aqui é o que? rupture ok não posso não não posso não sai ok ok ah o dodge esse aqui vamos colocar aqui e não você não você não você não pode ser pode ser pode ser e você eu vou pegar esse aqui também eventualmente de pular o problema pessoal o problema é que eu eu tenho que ficar trocando dependendo da magia que eu tiver porque senão não funciona muito ou a não ser que eu use os marchados no caso aqui mas como eu só estou pensando mesmo depois eu faço ah eu posso fazer campo lá depois eu posso fazer outras coisas no caso ah senhor senhor caramba olha só já que fica marcado já vai automático hoje eu não preciso dentro para accused eu Marco o ataque dependendo da arma que eu tiver aí faz o ataque automático ó ó ó ó ó ó ó ó ó vou pegar tudo que eu vou vender eventualmente vou usar de material para cá o que que é isso aqui e aí vai tomar se eu apertar na área que eu tô ele vai tomar vamos ver se ele pega aqui ela pega mesmo ok dependendo que você tiver fazendo se você só apertar a interação e já se você já tiver a arma ele já usa ok sabia não e aqui é que é pedra né e aqui dá e aqui não dá ou seja dependendo que foi ele vai automático mesmo aqui não dá mas é só para isso mesmo só vir aqui eu vou pegar um só que pega os rapinhos cadê querê querê tem mais tempo não tem não deu de ciclo ali e eu vim porra aqui né eu não fiz a mim Ok então vamos dar uma olhada e vamos dar uma olhada a Deus para o topo mais um troféu único eu vou pegar porque talvez eu possa vender ok 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 oh nossa que que é isso é um lobo agora sim, agora sim deixa eu comer ok, ok, muito bom, muito bom tem um lobo ali também, se não ligar ou é um baú, não é um baú ah, é um negócio de pedra é pedra, ok, não quero eu não consigo carregar mais, não estou cheio ali tem um lobo ali tem um lobinho olha, olha, olha senhor lobo, vem cá oh, speed level, speed level oh, sete sete, sete, sete tem mais, tem mais senhor tem mais eu achei que ia eu vou terminar essa caverna a gente vai ver o que que dá exatamente ele tem baús, tem armas então é uma coisa realmente secreta qual que é a vibe das cavernas o senhor lobo, vem cá a caverna é legal, gostei da ideia da caverna é o 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